A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Eu sou da floresta. Não precisam ter medo. Não toquem em nada. Vamos morrer aqui. Nós fizemos uma grande descoberta. Uma antiga cidade feita de ouro. Parapata. Os caras maus querem chegar lá. Pega aquele mapa. Temos que chegar lá antes. Também não precisa exagerar, né? Tira isso de mim! É bizarro quando adultos choram. Você não sabe pra onde olha. A porta está fechando! Bom trabalho, Bottas. Não, não, não! Tá, eu não vou mais me surpreender com o que você tira da sua mochila. É areia morrediço! Nada de pânico. E foi mal.